TV, rádio, jornal, a internet. Na era das convergências, o que não falta é espaço para os jornalistas. A função que eles desempenham foge totalmente da rotina. Estão sempre ligados, de olho em assuntos que podem vir à pauta. Pauta é um assunto de interesse da comunidade. Por exemplo, uma BR, quando é interditada, a comunidade precisa ficar sabendo, então ela deve ser divulgada. Ou um tornado que está para vir é de interesse público, então também deve ser divulgada. A pauta pode ser um furo, um fato bombástico, algo veiculado com exclusividade pelo jornalista. Mas cuidado para não dar barriga. É quando um jornalista deixa um furo, quando ele publica uma notícia que não é verdade. Está achando engraçado? Tem mais. Caso você faça jornalismo e alguém lhe chamar de Foca, não fique ofendido. Foca é o jornalista, recém-formado, é o novato. Então vamos lá, Foca. Se você quer ser alguém nesta área, preste atenção no que pensam os veteranos. Ser jornalista é se colocar a serviço das maiorias, é estar à disposição da sociedade, é se colocar como instrumento das pessoas, como instrumento da sociedade, é não se contentar com as respostas, é buscar sempre a resposta completa e a informação completa para atender as pessoas e a vontade das pessoas. O jornalista tem que ser um curioso por excelência e nunca acreditar na versão oficial. Se você está quase convencido a ser um jornalista, aí vai mais uma listinha de exigências. Gostar de ler, saber trabalhar em equipe, estar sempre bem informado e principalmente ter muita ética. Mas o que estuda um jornalista na graduação? Depois de quatro anos na SATIC, além da base teórica, o acadêmico é preparado para trabalhar com fotojornalismo, telejornalismo, radiojornalismo, webdesign, webjornalismo e assessoria de imprensa. O assessor de imprensa é um jornalista que presta serviço para empresas ou órgãos públicos e o papel dele é divulgar notícias dos assessorados. Agora que você entendeu um pouco mais sobre a profissão de jornalista, temos uma notícia para você. Aliás, você sabe o que é notícia? Notícia é um fato novo. Por exemplo, se um cachorro mordeu um homem, não é notícia. Mas se um homem mordeu um cachorro... Bom, voltando à notícia, o curso de jornalismo da SATIC recebeu numa escala de 1 a 5, nota 4 pelos avaliadores do MEC. Um curso de qualidade feito por quem ama a profissão.